O maior nasce aqui e o menor nasce lá no campo. O maior nasce aqui e o menor nasce aqui. O maior nasce aqui e o menor nasce aqui. O maior nasce aqui e o menor nasce aqui. Cadeira! Espelho! Espelho! Ó, tá na resistência. Direito atrás. Puxou na base da ginga. Voltou. Qual farinha? Volta pra baixo. Jota de baixo. Jota de baixo. Qual farinha? Qual farinha? Aê! Volta na cadeira. Onze! Alaba de três! Onze! Alaba de três! Três! Alaba de três! Quatorze! Ó o pé aí, viu? E pisou aqui com os pezinhos. Cadeira! Desceu! Ó o pezinho! Espira o pezinho, ó! Mandou! Cadeira! Ó o piruí, vamos lá! Só abre mais o círculo! Isso é novo, né? Não! Não, não tá esquecido não, o Fabinho não sabia. Não, mas vou! Vou! Vai! Vai! Aplausos Aplausos Foi um enorme prazer Bandeira primeiro Depois a palma de vocês Depois a gente entra com o bilimbau, tá bom? Sim! Mas não agora, primeiro a gente vai fazer o teste de vocês, tá bom? Vamos lá Para a na 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 Música 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 E aí, gente, ó, sete no caldo, que ele é marcado aqui, hein? Legal! E aí, gente, ó, sete no caldo, que ele é marcado aqui, hein? E aí, gente, ó, sete no caldo, que ele é marcado aqui, hein? E aí, gente, ó, sete no caldo, que ele é marcado aqui, hein? E aí, gente, ó, sete no caldo, que ele é marcado aqui, hein? E aí, gente, ó, sete no caldo. E aí, gente, ó, sete no caldo. E aí, gente, ó, sete no caldo, que ele é marcado aqui, hein? E aí, gente, ó, sete no caldo, que ele é marcado aqui, hein? E aí, gente, ó, sete no caldo, que ele é marcado aqui, hein? E aí, gente, ó, sete no caldo, que ele é marcado aqui, hein? E aí, gente, ó, sete no caldo, que ele é marcado aqui, hein? E aí, gente, ó, sete no caldo, que ele é marcado aqui, hein? E aí, gente, ó, sete no caldo, que ele é marcado aqui, hein? Eu vim da Bahia pra viver Eu vim na Bahia pra lhe ver Pra lhe ver, pra lhe ver E jogar capoeira com você Pra lhe ver, pra lhe ver Pra limer, pra limer, pra limer, mas eu vim da Bahia pra limer, pra cantar capoeira com você. Eu vim da Bahia pra limer, pra limer, pra limer, pra limer, pra limer, mais alto, vamos. Eu vim da Bahia pra limer, eu vim da Bahia pra limer, eu vim da Bahia pra limer, eu vim da Bahia pra limer. Amém. 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 A gente estava tocando um ponto regional, a movimentação que a gente vai fazer agora é Angola, Antigamente, a capoeira, antes de ela ser liberta, a capoeira era o abelizangólogo, os africanos, os angólogos. Um africano que trouxe. E a capoeira ganhou muita produção por conta do nosso belíssimo mestre Bimba. E eu partia organizando, atrás, Bimba explorou o auge, foi um doce, o chuponista da capoeira, depois o partia atrás organizando. Só que tinha alguns mestres também, ele também caiçaram do Lourinho aí, tem que comer, Aldemar da Paixão, Traíra, Jiquinha, né, doce no Rio. Com isso, a capoeira, ela veio evoluindo até os tempos de hoje. Tem uma camisa aí, que é um dos íconos da atualidade, né, lógico que tem só acima também. Então, a gente estamos aqui, só um grão de areia, mas, sem esse dano do oceano, a gente está fazendo um efeito. Por mais que seja minúsculo, mas a capoeira não dá essa possibilidade, de dar passando, buscando conhecimento, da expressão corporal, né, do autoconhecimento, que é só autoconhecer, qualidade, espacial, né, e dar oportunidade para cada um escolher a sua própria vida, essa própria viagem, como dizem os pensadores, essa própria viagem, o seu próprio caminho, e não existe capoeira não existe cor, capoeira não existe sexo, capoeira é simplesmente capoeira. Isso que eu já falei, inspecção corporal, didático, alto, seu. Você desperta qualquer curiosidade que tem no seu corpo, você atinge o ápice que é o limite do seu corpo. Você vai, canaliza a sua energia, você busca, e você se destaca. Como se fosse uma outra arte qualquer, mas, mais cultura, mais desempenho, mais busca, né, e a gente precisa entender o que é isso. Às vezes a gente pula, grita, faz tudo, chega uma hora que a gente chega no feedback, chega uma hora que a gente cansa, a gente começa a refletir, é o nosso dia a dia, a gente trabalha o dia todo, chega uma hora que a gente tem que refletir se o dia foi produtivo, se a gente errou, se a gente errou, como foi o erro, a gente vai persistir de novo, a gente vai embora, buscando, e a gente tá sempre buscando. Música 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 Então, é só um jeito de homenagear vocês, tá bom, por ter vindo aqui, a gente sabe quanta importância, e normalmente a própria bola são os três grimbais, mas como a gente não tem nenhum estaculadores hoje, então a gente fez com um, não era certo, não era bom também, né, e na Angola também, não se bate palma, a gente faz mais esse movimento, a gente pode ensinar também, tudo na Regional, como na Menguela, mas como a gente já tinha tocado Regional e Menguela aqui, eu agora vou ter que ir e dispensar aqui, e chego vocês até aqui, para estar junto, fechando junto, pra ir a escada aí, pra vocês não forem se passando lá, ninguém pode fechar com a gente, aqui. Já, 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 já. Vocês são do Grajaú, eles são do Coletivo Renacida Senzala, eles são do Coletivo Renacida Senzala, que usa o espaço do simbolo. Gente, é o seguinte Como estamos nós todos reunidos Nós somos aqui do Coletivo Renascida Sem Zala Qual coletivo de vocês? Roda de Afeto Roda de Afeto Junto com o pessoal da Roda de Afeto O grupo Renascida Sem Zala Aqui através do projeto do pai Junto com toda essa galera aqui No apoio do Ciclo Favela Desde já agradeço a todos Por hoje Por hoje estar aqui presenciando Junto com a criançada Apesar que faltou bastante Dessa data dos pais Sem o apoio Do ABR Sem o apoio do Camaleão Sem o apoio das pessoas que estão presentes A gente não consegue nada Então assim Não adianta a gente ter O projeto Se a gente não tem o apoio das pessoas Não adianta a gente ter As pessoas E também não ter que Quero ajudá-las também Então é uma coisa Ajuda a outra É uma mão Ajudando a outra mão Então e as pessoas são mais fortes Certo gente? Berreiro, fala Quer falar uma coisa? Eu quero ver que o corpo tem alimentado Espera um pouquinho Camaleão Eu quero agradecer imensamente Assim né Pela visita Pela presença Principalmente sabe Acho que é muito importante A gente estar agregado Se juntando Apesar do virtual Na passada a gente pra caramba Assim Acho mais que é uma rede de afeto Como é essa Partilhados É maravilhoso Espero Espero estar lá também Logo menos A gente partilhou o ramo Também Essas propostas Que a gente não foi É Tudo isso Tem que combinar O nosso evento Dia 28 Boa Dia 28 Dia 20 Às 11 horas Às 11 horas da manhã Vamos lá O nosso evento O evento de papoeira Que é a nossa celebração E a nossa celebração Da professora O mestre O nosso logista Paralelo Dito Vai ter o ramo Que gostou De estar aqui pra gente Com a comida É que assim O camaleão Ele O camaleão Ele Faz umas comidas Exóticas Exóticas não Pra ser natural Não Não Esqueça Natural O camaleão Ele é emoção Tá Natural Eu não me rodo No nada Assim Sabe Eu sou revolucionário E a gente De blocar a limitação E aí hoje O trabalho É convidar Os alimentos São descargados Na carteira E aí eu transformo Esses alimentos O programa A gente A gente vai usar O programa Vai É um programa Que dá sustentabilidade Pra muitas Invidades Que vai Sempre prestar conta Bacana E mostrar O que foi investido O dinheiro Que vai O Vai É um projeto Muito bacana Onde ele investiu Ele vai conseguir Criar novamente Pelo menos Por dois anos E eles estão aí O O Cambuio Ela tem um Rodela Que faz Mídias sociais Que é aula de informática Então a gente tem essa relação Eu trabalho com ela à noite Vejo o Rodela durante a semana E a gente tem essa troca Então não é Aquela coisa de outro mundo Assim a gente acaba Se familiarizando Tendo aquele apego E aquela preocupação Com cada um Né Esse é o diferencial Do circo favela E Graças a Deus Que vocês vieram Vinhendo Dar um socorro Ei meninas Olha lá Cadê as meninas da capoeira Graças a Deus Que vocês vieram Vinhendo Uma vivência Porque A gente está com uma É assim É Uma deficiência De manter os dois Meninas e meninos No mesmo espaço Sabe E a gente está trabalhando Muito isso Graças a Deus Colocou a mão E trouxe vocês Até aqui Para falar Que funciona Desse jeito O que a gente está pensando Capoeira é Para homem Menina e mulher Então daqui Adolescente Meninas Vocês começam A traçar sua história Vocês tem exemplos De mulheres Que estão fazendo a história Entendeu Estão em família Estão fazendo a história E ele está levando O trabalho a sério Vocês aqui Que estão do mesmo jeito Já estão encaminhando Para isso Começar a fazer a sua história Então Tenha esse dia de hoje Como marco No princípio No começo de tudo Da sua história Tá bom Era isso que eu queria falar Minha profissão Sou motopólico Nossa profissão Nossa profissão E a minha Oi Oi Tem evento Jogo de bicho Na rua Rapaz Agenda de saúde Agenda de saúde Agenda de saúde Ele está desreveando tudo É o bulbo do Heliópolis Agenda de saúde Se desdobre com algumas coisas A gente levar o sustento A gente vai lá e rala Mas tem quando a gente Abre o coração E faz mesmo Pessoal Vim Salve 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 Salve